Música Eu sei de tudo, com quem anda, está onde vai Mas eu desfaço meu senhor, mesmo assim Pois aprendi, com a doença e mal atrás E desse jeito eu vou trazer você pra mim E com o prêmio eu recebo o teu abraço Subornando o meu desejo tão antigo E fecho os olhos para todos os meus passos E eu não, só assim, só com o caminho Não, só assim, só com o próprio amor Ai gente, não, só com o próprio amor Faz três minutos pra vida, já há de ver raio Você teve mais dor Hey, conforta com tudo que você me faz Jimmy! Mamãe! Sim Deixe de me fazer Amém. 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 Eu me enjejei por eu soltando aqui fazer duas amaduras. Mais um belo dia. Tudo. Ela veio da cidade e sua filha deu uma virada. Foi também, foi também. Uma virada. Agora é bonita, cheirosa e gostosa. Aprendeu o inglês. Dando o raios do rei. A mão do francês. É isso que eu estou, olha aí. E essa cena é o italiano. É, eu já cheguei náspita. Atenção socialite. Peguem seus cartões e saem de fininha. Porque ela está chegando. Com seu charme, com seu encanto. Vem aí a emergente mais querida do Brasil. Severina Detti. Eita, uma aplaudinha. Aplaudinha, aplaudinha, aplaudinha. 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 Aplaudinha. Aplaudinha, aplaudinha. Aplaudinha. Teste da andução... Ah, ótimo! Tudo bem, pessoal! 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 Esse é o prefeito Marcelo, que eu presta salve em palas. Sabeu? Nosso prefeito é pai da sala, que eu fiz o prefeito Rodrani. Minha salve de bastante. Mulher e o proibido, que eu passei na tela pra ir pra cá, que eu passei no salve, que ele se escorriu, que ele botou a Tátia na pele, que ele botou o cabelo. Não, né? Que ela sensativa. Ela falou isso, que ele derrou. E, principalmente, você, que ele derrou, o sol, a poeira... Porque eu tenho uma palpinha na semana passada pra ir pra cá na reeleição. Então, eu não falo que aqui é um palpinho de pé. Olha, não tem ideia, a palpinha, daquela viagem do Lindo-Rotação. Tava tão montada que o rapazinho pra parar na reeleição vai falar depois, depois do Lindo-Túvo. Eu dei mais uma. Uma, 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 uma. Uma, 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 uma uma, 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 uma. Eu fiquei tão aparentado mesmo de ser meu prefeito, eu tive estergarina, menino, eu troquei do lado de casa, desde que eu limpo o fogo, eu fiz o porquê, se balançando. Porque outra coisa pra mostrar de menino é, homens, mulher, engordona, mulher de perfeição, marido sertão, eu limpo o fogo, a pessoa não caiu, eu falei lá, caiu o tempo, né? Quando ele vai entrar no time, na hora dele, ele vai entrar no canal, é do mar, quando ele vai entrar no canal, ele vai entrar no canal, é do mar. Quando ele vai entrar no mar, a gente vai passar no português, ele vai me ver que branco, é extravante da hora, né? Menino, eu falei assim, pra falar, eu tô fazendo pra lá, eu sou, aí eu peguei um pau de araba, que é preciso, então, né? Que é só que é a mulher, pra ter pessoal que quer, pra que é a colheira. Menina está na puleira, parra na puleira, parra no santo que a gente está boa Eu vou gritando o barro na puleira, você tem um cú que vai me dar de chão no chão É, 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 é. Menino, essa garota, o homem tinha quase um momento de idade, só teve um filho comigo, rapaz, galante, ator, bem-falante, mandou o menino lá na capital, lá em São Paulo Homem e o menino passaram 10 anos fora, e isso aí do menino chegou assim ó, simulando a bandeira O menino passaram assim ó, simulando a bandeira, parecia assim uma rola gigante Menino põe assim com aquele, né, aquele soltinho na cabeça, com aquele machão, estalha, puxando aqui, o soltinho na cabeça E o menino desce do carro, papi, papi E o velho, que é esse, abrindo a porta do inferno e foi, menino, rapaz, de bicicleta, todo ele pega o calor, saco do álcool, roupa toda tomada E o papi, esse não é meu filho não Menino, que diabo é esse, meu filho pela polícia Papi, sou eu, Juninho Juninho Eu conheci você, homem, não conheci você, afeminado, não segurando a bandeira, não Papi, sou eu, Juninho Só vou ver com a São Paulo Comecei a estudar, trabalhei, na noite ganhei o dinheiro Na minha casa não tem homem que se ver de mulher que é afeminado que segurar a bandeira, não Mas, papi, o senhor continua nessa terra Continua puxando cobra pros pés É, meu filho, é melhor puxar cobra pros pés do que puxar outro buraco, né? Pois é Mas, papi, calma, papi, não tem que ter nervoso Não, papi, você encontra a minha casa Que na minha casa não tem homem afeminado, aqui é terra de macho Capra, exatamente Papi, calma, papi, eu quero entrar, ver mamãe e minha irmã É, eu faço embora Papi, calma O dinheiro que eu ganhei, eu comprei um trator novo pro senhor Comprei um carro zero pra mamãe E trouxe dinheiro, quase 50 mil reais de 10 anos que eu juntei Pra minha irmã fazer uma faculdade O velho do pai disse Meu filho, vou meia trato, vou abrir uma gozinha de café pra te conversar, né? Menino, porque quem gosta de dinheiro não é qualquer coisa Mulher, por exemplo, mulher não gosta de homem, mulher gosta de dinheiro Vai chegar em casa liso, você é marido, mas é o que que acontece Agora meu prefeito Marcelo tem mulher que bota a crítica do homem É verdade Diz que o homem é tão complicado, tá tudo bem de cabeça O homem é que nem regra de mulher Quando atrasa e preocupa, quando atrasa e incomoda É verdade Eu conheci um rapaz acolá, o nome dele é... Evangelista O prefeito só entre nós dois que ninguém nos ouça Evangelista O bicho vai magro Inclusive, ele vai fazer um filme do Mr. N Quando ele tá andando de frente, ele sabe que você tá de lá, você tá de lá e você tá de lá e você tá de frente Ele é que nem carangueja, caca por cima dos ossos Menino tá igual um camão, que só o couro e o pau Menino, esse bicho velho evangelista, eu tive um namoro com ele Desculpa, acho que tô emocionada porque o bicho vai... Bicho do homem deve entender, mulher Tenta vir e dorme, eu não estou dizendo É mulher, mas começou a brigar comigo, dizer que tava trabalhando muito, era muita apresentação, era muito cerimonial da prefeitura O que eu acho que tem pra mim Ele disse, olha esse menino, agora eu vou sair de casa, que agora eu ganho um cargo melhor da prefeitura, eu tô viajando com o meu prefeito Marcelo Eu digo, é homem assim mesmo, começa a ganhar um dinheirinho, começa a arrumar uma mulher por aí, começa a ser ser regonha E ele não se vinda porque pra mim toda mulher é igual a bola Então vem cá, como assim, sabe que eu tô gordinha? Ele não, porque mulher que tem 12 anos, 15, 12 não 15 e 20 anos Por exemplo, prefeito Marcelo Uma mulher de 15 e 20 anos é uma bola de futebol Me perguntem por quê? Uma bola de futebol, aquela mulher bonita No Castelão, Ceará e Fortaleza, todo mundo jogando atrás dela, pegando pra cá, pegando pra lá Aducido, pouco de reserva, jornal, televisão Uma bola de futebol Ele tá certo, tá certo evangelista E se a mulher tiver 30 anos, que bola seria? Ele disse que era uma bola de basquete Só é 12 homens atrás dela Batendo, 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 jogando na sexta Olha lá, você fala pra ela no domingo que eu tava vendo que ressaca E eu recai, essa mulher passou nos 40 anos, que bola seria? Ele disse que era uma mulher bola de tênis Naquele esporte do Guga Dois homens atrás dela Um joga pra cá, outro joga pra lá Segura essa amarela velha Eu quero essa carniça Eu digo que vem cá E se a mulher passou da melhor idade 60 anos Se Deus quiser, vamos chegar a essa maior idade Melhor idade Ele, ah Lembra evangelista? Se a mulher passou dos 60, gente Ele disse que era uma bola de golfe É aquele esporte rico O Schumacher na Fórmula 1 O presidente Lula Menino governador É aquele esporte que é o golfe É uma bola pequena com aquele taco na mão Ele joga pra bim Hoje a bola passa perdendo o buraco e fica lá pra dentro do mato Ligar ele é Pois já que nós mulheres são igual a bola Os homens são igual a bichos Por exemplo Um rapaz aqui Esse menino Tudo bom meu filho? Que é o nome? Hã? Rafael 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 meu prefeito É número do meu filho Número... Acaba os dedos, acaba os meninos Olha quem mandou o teu vale custo do golreiro Sim Rafael O que aconteceu? 19 Pronto O homem que tem até 19 anos É um bicho chamado macaco 15 a 19 Porque macaco você sabe né? Macaco pula de galho em galho Viva descascando banana Né? Macaco Pois é Agora o homem que tem 25 anos, 26 Já é um girafa É outro bicho Com aquele pescoço pessoal Só quer pegar os brotinhos Os altos nas folhas, nas árvores Já o homem de 34 que tem 5 anos Já é um urubu Porque nem o bicho urubu homem É aquele que pega qualquer carnícia que apareça Agora o homem mais de 40, 44, 45 anos Já é um lobo mau O lobo mau é aquele que namora com chapéuzinho Mas só fica com o vovózinho que tá em casa Agora o homem que tem um cabelo branco Bem alígubos azul Do lado do seu chapéu O cabelo embranquece A vista escurece A barriga desce As coisas né Não é espécie O senhor tá na linda do ex Passou de 60 já, cidadão Sim Segura a chapa Segura a chapa O nome do senhor O nome do senhor É aquela ave chamada de pomo Só faz sujeiro e cagado Onde vai Obrigada pela greve de pau Eu quero saber que meu filho é caratal Se tem um brinde pra brincar com as pessoas Ele ganha um brinde Pode ser um pormen Um copo d'água Pode ser qualquer... O senhor vai vir aqui por gentileza? Fazer uma brincadeira comigo pra ganhar um presente? Vem cá por gentileza? O senhor vai? Vem meu velho O senhor vai vir lá Quem quer brincar? Eu quero três homens e três mulheres Não é pra dançar Não é pra correr Rapidinho Vamos lá Três homens e três mulheres Minha filha quer ganhar um presente? Quer ganhar? Gente, só vem quem quer Vai dar um abraço pro meu secretário de saúde Doutor Jorgetti Que tivemos aqui umas vezes Na festa da saúde Gente, três homens e três mulheres Rapidinho Não tem tempo não Só posso ficar aqui A cada um metro de pôr Bora Três homens e três mulheres Pra ganhar um presente Pô, tá aqui uma mulher Outra agora Tá aqui com o senhor Se não for ao banheiro Vai gritar Corre, corre, corre Ele ia pedir a sua Aproveita e corre pra cá Vem Um jovem, bora mulher Bora Corre, macho Ai Eu quero mais uma mulher Pra fechar, pronto Só mais uma mulher A senhora quer vir? A senhora quer vir? Quer não? Também não queria que a senhora viesse A senhora de preto Corre aqui Corre Engenho Aê, palma pra ela Aê, palma pra ela Funerária Liga pra cá meu filho Gente, você não viu O que eu vi agora Esse homem de rosa maroa Com a mão no bolso Quando um me toca a mão no bolso Me perguntem por quê? Por quê? Só pra coçar o porinho, mulher Pra cá Pô, tá agora mais um Não tinha que ir agora Com a mão no bolso